Com sua origem no século 17, o iluminismo foi um movimento intelectual na Europa, mais precisamente na França, onde teve início, e sua característica foi defender o uso da razão ao invés da fé, para entender e solucionar os problemas da sociedade naquela época. Esse pensamento foi tão popular que o século XVIII ficou conhecido como o século das luzes, por isso o nome Iluminismo. Durante esse período, houve um filósofo que te destacou bastante, seu nome era Denis Giderot, e durante uma viagem à Rússia, a convite da Imperatriz, Catarina Grande, ocorreu uma história bem interessante. A Imperatriz estava apavorada com a ideia de que os argumentos de Giderot, que não acreditava em Deus, estavam influenciando os membros de sua corte. Então, para resolver isso, o matemático suíço, Lerhard Euler, foi chamado para enfrentar um filósofo francês. De Giderot, foi informado que alguém havia provado a existência de Deus. Logo, ele concordou em ver essa, entre aspas, teoria pessoalmente em um tribunal. No dia, Euler chegou até o filósofo e disse, Todos então, imediatamente começaram a rir, o que fez com que Giderot, em meio a vergonha, pedisse para deixar a Rússia. E por mais que essa história seja bem interessante, tudo indica que ela jamais tenha acontecido. Porém, a mensagem por trás dela é a de que a matemática não é sobre provar ou negar a existência de algo, mas mostra que se a pessoa não entender o que está sendo mostrado, pode fazer com que ela acredite em qualquer coisa. Ou pior, fazer com que ela perca uma discussão. A equação de Euler não conseguia provar realmente se Deus era real ou não, mas que como Giderot não conseguia entender a lógica daquilo, ele não podia discordar ou argumentar sobre o que estava sendo mostrado para ele. Bom, meu nome é João Victor e eu lhe faço uma pergunta. Em algum momento da sua vida, você já esteve em uma situação parecida com a de Diderot? Obrigado. 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 Obrigado.